Tá me zoando. Claro que tu viu a reação dos pedreiros quando eu passei na em frente à obra. Eu vi, eles voltaram a trabalhar na hora. Pelo amor de Deus. Aliás, as empresas tinham que contratar pra aumentar a produção. Pedacinha, não faz isso com a menina. Tadinha, não faz isso. Tadinha dos homens, quase que é do andame. Ah, me deixa, moçinha. Ai, pai, não liga, não deixa. Deixa ficar de que você inveja, entendeu? Ô, Marraia. Que? Não me deu a benção? Hum... Benção. Benção, Deus te abençoe no seu caminho. Tá. Senhor, no seu caminho. Amém. Ué. Que que é isso? Que são cartazes são esses daí. Tá sabendo não? Não, tô sabendo não. Tem uns gringos aí que vão fazer um filme aqui na comunidade que tão... Procurando aí a galera aí e pediram pra eu trabalhar com eles de motoboy. De motoboy? Ó, Marraia, tu tá mais pra caminhão boy. Mas para sério, o que que tá falando cartazaria, Marraia? Vocês querem saber ou não querem saber? Vai ficar de palhaçada? Não, sério, sério, sério. Estou procurando uma atriz da comunidade... Mentira. ...pra participar do filme gringo. Ih, olha lá, Marraia. Que? Olha, numa dessas até eu participo. Ah, é, vai fazer a ressurreição da múmia. Porra. Ô, Marraia, sério, agora o que que eu faço pra me escrever? Caneta, porra. Ai, cavara! Ó, pergunta idiota? Não aguento pergunta idiota. Pega a ficha de inscrição, se inscreve e entrega pro Frávio. Ele me entrega, eu passo aqui, recolho e levo. Mano, Marvás, tu tá varado, suante ou? Essa aqui, ó. Deixa eu ver. Traz aqui de volta. Eu vou dar uma... Peraí, eu vou mandar pro meu assessor primeiro, ele vai dar uma analisada, depois ele entra em contato. Deixa quando tem assessor. Tu tem obsessor. Aqui, ó, qualquer informação a mais tu liga pro número que tá aí no cartaz. Tá dando pra ver? Tá. Ouvo? Não, meu Deus do céu, coisinha bonitinha do papai! Ó, papai vai torcer pra você, tá bom, filhinha? Eu também, também vou torcer pra você. Pra arrumar um emprego. Ah, pô, olha, macia, tu tá um velho bobo. Gava porra, me deixa. Ah, eu, hein? Aqui, ó. Bebeu o dia inteiro no meu barco. Eu bebo, eu bebo, meu. Não me dá lucro. Olha aqui, macia. Eu bebo, eu bebo, eu bebo. Porra. Ah, rapaz, porra. Que é a bala com a cabeça? Porra. Ah, chato pra cacete. Não tem paciência pra isso, não. Eu não faz nada, macia. Ô, mãe, como é mesmo o teu nome todo? Maria da Graça, Xuxa Mãe Legal. Mano, que maruquinha. Maravilha. Eu vou te explicar. Me explica, por favor, o que que tá acontecendo na história de filme? O que vocês tão falando? Eu vou te explicar, Maiko. Eu vou virar, meu amor, artista de cinema. Já tô até treinando, sabe o quê? A cruzada de perna da Sharon Stone aqui, ó. Gente, o que que é isso? Era isso. Era exatamente assim que eu devia ter feito na hora que eu pude fazer. A mãe. Mas não, quis virar o olhinho, quis virar o olhinho. Meninas... Meninas, eu tô feito bala aqui no morro. Como assim? Perdida. Me dá um F5, me atualiza. Tá, vamos lá, vou te atualizar. Vou te atualizar. Então, é o seguinte. Tem um pessoal que eles tão selecionando uma atriz aqui da comunidade pra participar desse filme e eu vou fazer, Maiko. Gente, que absurdo. Eu também vou fazer esse filme, então. Pronto, fechou. Querida, não sei se tu entendeu o que eu falei no início da FARA que eu estou selecionando uma atriz. Querida, olha pra mim, você está diante de uma atriz. A tristeza da família. Olha só, eu não vou ficar aqui escutando baboseira de vocês, não. Eu vou andar pra fora que o ar aqui tá muito pesado. Eu tô sentindo que o meu talento tá incomodando. Não é só o talento, né? Ah, ou... Ah, vai mesmo. Tu não me responde não, hein, Britney. Britney 1, Britney 2... Frávio. Oi. Nossa, teu saroma é grosso. E só tem metade aqui. Meu Deus! É sério. Serve pra mim uma dose aí. Peraí. Não, 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 não. Não pode ter dose nenhuma, não. A Britney não tem idade pra isso. Quer falar de idade, pai? Tu quer falar de idade? Então vamos falar de idade. Se a senhora não tem idade pra tomar cachaça, vai pra dentro de casa, vai tomar uma canja, vai tomar uma... Opa! Vem, minha querida. Vem cá. Opa! Tudo bem? Olá. Olha só. Minha filhada, Janice. É essa, Janice. Horrorosa. Feia demais e esquisito. Um cão, essa garota, um cão. Britney, não faz isso com a menina. Que isso? Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. A Janice veio pra fazer o teste pro filme. Quê? Aham. Eu sou atriz profissional. Já fiz teatro na igreja, já fiz teatro na escola e também já fiz figuração na TV. Querida, deixa eu só te perguntar uma coisa. Por acaso eu tenho cara de RH pra tu me apresentar no teu currículo? Britney, vem cá. Meu Deus do céu. Britney, não faz isso com a menina, Britney. Faça, senhora, que tu não vai se inscrever em nada. Cartiqueira que tu não é da comunidade. Tu chegou aqui falando de Nova Iguaçu, tu não é da comunidade. Não pode... Ih, que isso? Olha ali o cartaz. Não tem nada disso escrito ali, não. E eu não escutei nada disso. Tu não escutou. Cartiqueira que o Tom Forte fará não ia escutar. Olha, Geraldo, eu vou te chorar. Eu saíra de dentro que tava o inferno. Eu vim pra fora. Tá outro inferno. Cortiqueira. Vamos abrir. Fica assim, não. Olha só. Eu não quero, confesso. Eu tô trabalhando. Tá tocando aí? O quê? A campainha. Ai, meu Deus. É o produtor. Eu vou subir. Eu vou subir. Ai, meu Deus. É o produtor. Corra! Eu vou fazer a pão sinuferal. Vai, vai. Fazer a pão sinuferal pra receber esse homem. Parou, parou. Bem naturalzinha. Tudo bom? Por favor, fica à vontade. É, queira entrar, por favor. É, fica aqui, ó. Caramba! Meu nome é Plínio e eu sou o produtor do filme. Oi, Plínio! Oi, Plínio! O produtor do filme! Que ótimo. A gente tava precisando mesmo de um reprodutor. Oi! Oi! Com licença, com licença. Olá, senhor produtor. Eu sou Maíra. Tá? Muito bonita você, Maíra. Ai, meu Deus, que bobaixinha. E não, e eu... Pior que eu sei, sabe? Eu só não faço nu, tá? Não! Não se preocupe, fique tranquila. E você deve ser a... British spree e eu faço nu. É bem, gente. Que ótimo. Que ótimo. É... Eu sou graça, eu faço nu frontal. Se der certo, eu vou para o horizontal. Tchau. Pessoal, eu sugiro que a gente grava esse vídeo lá fora, por conta da luz. É possível? Não é possível. Não é possível. Lá fora a luz é muito melhor. Não é melhor? E é perto do meu polo aquático, que eu tenho resort. Ah, então, por favor, você me acompanha. Ah, claro. Por favor, venham. Venham todos, venham todos. Vamos lá. Vem, vem, por favor, Cabo Men. Vem, Cabo Men. Aí é por aqui, como você faz de ver aqui, ó. Todo esse polo cinematográfico. Aqui várias produções alugaram, né? Ah, né? Essa piscina aqui já foi o Mar Vermelho, né? Esse lugar é ótimo mesmo. Olha, você pode ver que a luz é bem melhor. Vamos filmar aqui mesmo. Na cena? Eu acho que ela podia ver. Não, 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 não. Deixa que eu... Eu sei o que eu quero, tá bom? Por favor, deixa eu... Ah, que eu trouxe. Não, não, mas eu curto. Sou produtor? Esse aí, ó. Olha só. Essa aqui, ó. é minha filhada, sabe? Janice. Ela veio também fazer teste pro filme, né, Juni? Tinha que fazer teste de gravidez, que piranha tinha de gravidade de barriga. Bem, é o seguinte, eu vou gravar primeiro com elas e depois gravamos com você. Tudo bem? Tá. Tá. Michael? Não. Cala a boca. O que é isso? Você tá vestido de mulher? Onde que você tá vendo o Michael aqui? Eu sou a Maíra. 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 Ah, tá. Tudo que você queria, né? Geralda, tu não conhece a irmã gêmea do Michael, Celine Dion. É. Maíra é o nome artista. Gente, por favor, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Ah, tá bom. Dá licença. Vem cá, maíra. Vem cá, maíra. Não, não, não! Vem cá, maíra, gente! Acaleta! É que morde! É que morde! Toma, toma. Toma aí. Ficou... Ela cortou o cabelo curtinho, fez batidinho na nuca. Ficou lindo. Foi! Eu já fiz. O que é isso? Mas tá cheio de cabelo aí na cabeça? Não, tá batidinho na nuca aqui embaixo. Ai, gente... Você me desculpa, mas você não vai poder participar. É a barra pra ele, é a barra pra ele. Bastante. Vem cá, bicho, eu te farei pra não fazer isso. Mas fica calmo com o teu papel, ele vai estar reservado, o teu papel de trouxa. Você é ridícula! Cara, filha... Aliás, cala porra. Seu produtor, eu sou menina, tá? Não sou fake, não. Vou dar na cara dela, vou dar assim, ó. Bem, olha o seguinte, eu tô procurando alguém que nunca trabalhou como atriz. Então ela não vai poder não. Não vai poder. Ela não vai poder não, porque quando ela chegou aqui, a primeira cena dela, ela falou assim, eu sou atriz, eu fiz chato, fiz coisa, fiz... Ela não vai poder fazer. Desclassificada! Todo concurso precisa cada jurado ter uma personalidade diferente, tá ok? Tá ok. A mulher emotiva, cantou, chora. Não foi bom, chora. Ah, foi bom, chora, beleza? Dá pra fazer sotaque baiano? Isso, ótimo, ótimo. Eu tô pensando num raio e aí é um glu-glu, mas acho que já existe. Você vai ser o que vai esculachar todo mundo, beleza? Ah, beleza, tá no meu perfil, esculachar? Isso aí, pronto. Peraí, peraí, gente, mas não vai ter apresentador? Ô, Canário. Tu tem um terno numa beca marota? Tem. Então corre lá e vai colocar. Vai lá, vai lá. Ajaiu! 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 Olha aí, gente! Chegou aqui, vai ser o camarote VIP, hein? Mania de brasileiro fazer fila, hein, porra. Tem lugar marcado. Vambora, vem cá. Vai entrar aqui, vai. Graciele vai pra lá. Arnaldo senta aqui. O Arnaldo é o de cabeça grisala, que eu sei que já fez o negócio com ele. Bocaziel quando a gente era jovem. Tu leva, Arnaldo! Ai, meu Deus, agora tá broxa. Aí é isso, gente. Vamos lá. É água liberada. Água da bica. Aí vai ter também a pipoca. Pipoca com milho da dona Alzira, que eu roubei do galinheiro. Brite! Quem é? Olha aqui, é o seguinte. Se o pessoal quiser o banheiro 1,50, se levanta mais de 3 vezes 3 reais. Aí depois dobra o preço da cerveja a cada meia hora. Põe, mas eu queria participar do concurso. Não, é que a gente vai investir no seu maior talento. Qual? Pedinte. Gente, então. Tô pronto. Qual é o esquema? Adorei. O esquema é simples. Chama pelo nome a galera que vai vir aí e ele se apresenta. Simples. Copiado. Tranquilo. Vamos lá, gente. Cinco, seis, sete, oito. Comunidade de talento. Eu não peguei o ritmo. Caralho, gente. Caralho, gente. Obrigado. Obrigado. Ajaio. 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 Obrigado pela presença de todos e pelo Comunidade Tem Talento. Lembrando que você que tem talento, você tem um brilho. E se você não tem brilho, passa a hora de cozinhar na casa, uma pomponina, na cara também e tá tudo bem. Ajaio. 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 Eu queria dedicar essa apresentação aqui a todas as meninas que eu tô pegando aí. A Vanessa, Andréia, Terezão, Valerão. Mandar um abração pra dona Alzira, que ela é terceira idade, ela usa dentadura e foi uma experiência mágica. Obrigado a eu, Maranhão e Kevin. Memorizem este nome que vai ficar na história. Você está feliz em casa. Vai passar fácil. E agora? O nosso terceiro candidato da noite. Com vocês, Michael! O que é isso? Os jurados, eles vão ficar de costas? Ai, nada a ver, eu criei uma coreografia super baixa aqui. O Michael, o Michael, são as regras do jogo. Ai, dá pra ver, não concordo. Bem, tá bom, vamos lá, vou começar. Fala valendo. Valendo. Cheguei... Tô preparada pra atacar. Pega o senso aí, cidadão, só uma vez. Quando grava e bater, eu vou quicar. Oh, para! Eu sou linda, livre, leve, sou pronta pra beijar na boca, linda. Para! O que é isso? Para! O que é isso? Eu tive uma informação que tem dois fugitivos do presídio aqui. Que legal, se você achar, manda um beijo. Eu não sei se você reparou, mas eu tô no meio da minha apresentação. Cadê a sensibilidade? Cadê o respeito com as artistas? E quem é que é o responsável por esse evento? Não posso falar. Aquilo ali, ó. Aquilo ali de casaco, dos aqueiros de couro. Quem que é esse pessoal aqui? Corre, corre, corre. Corre, Fábio, corre. Corre, Fábio. Corre, Fábio. Corre, Fábio. Corre, Fábio. Corre, Fábio. Corre, vai, vai. Oh, pessoal, infelizmente, a gente está impossibilitado de continuar com o concurso nessas condições aqui. O que? Que roupa, caralho? Que roupa, caralho? Que roupa, caralho? Pera, amor. Gente aí, cara, eu vou te sentir. Eles não me pagaram. Eles não me pagaram. Olha aqui, ó. Tá achando o que? Que meu dinheiro é igual pelo pubiano, que cresce que nem capim. Ih, dinheiro? Ah, meu pai, o dinheiro foi com a bolsa da Abigail, estava do lado da cadeira dela. Ah, era Abigail? Aquela vaca era Abigail? Caralho, como é que fica o meu número agora? Para de autoestima, que teu número tá com uma merda. Não passa. Caralho, caralho. Caralho, caralho, olha só. Eu não entendi quem. A coxereta tá ruim, mas tava bom.